Você pode se assentar, eu vou orar pelas crianças. Pai, abençoa todas as crianças, que eles possam, Senhor, ter uma classe tranquila e abençoada na Tua presença. Para a Tua glória, Senhor. Deus abençoa os professores e que eles tenham a unção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, as crianças podem ir para a sua sala. Enquanto eles vão para a sua classe, eu presto que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Enquanto eles vão para a sua classe, eu gostaria de que abrem suas Bíblias para Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Amém. Amém. Vamos ler inicialmente o versículo 1. Vamos ler, começando no versículo 1. Todos encontraram? Se você não encontrou e consegue ler aqui na tela, pode ler. Diz assim a palavra do Senhor. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Que Deus abençoe a sua palavra ali nos nossos corações. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção neste versículo para a palavra a guardar. Em outra tradução, diz obedecer. Eu não sei para vocês, mas eu imagino que para todos nós é assim. É muito difícil obedecer. É difícil estar debaixo de ordens, não é verdade? Você já perguntou, já se perguntou, por que é difícil obedecer? Quantos acham que é fácil obedecer? Levanta a mão. Qualquer uma pessoa. Então, de mais ou menos, vamos dizer assim, umas 30, 40 pessoas. Uma pessoa acha que é fácil obedecer. Então, as estatísticas mostram. Que não é fácil obedecer. Talvez você já se acostumou a obedecer. O que você sente quando o seu chefe te dá uma ordem que você não quer cumprir? Alegria, não é verdade? Alegria, não é verdade? Estão ligados ao que eu estou perguntando? Você fica alegre? Você fica alegre? Tem maridos que simplesmente eles decidem não obedecer porque ele acha que a mulher está mandando nele. Tem maridos que simplesmente decidem não obedecer porque ele acha que a mulher está mandando nele. Eu sei que com as mulheres também é assim. Se eu falasse assim, qual das mulheres amam, amam obedecer os seus maridos? Se eu falasse assim, qual das mulheres amam obedecer os seus maridos? Talvez, não levante a mão. Mas não se levantem a mão, por favor. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Por que é assim? Agora, eu vou te perguntar uma pergunta. Por que é assim? Você já pensou sobre isso? Eu não sei se você já pensou sobre isso. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Porque às vezes nós simplesmente agimos, agimos e não perguntamos o porquê das coisas. Mas é interessante, quando Deus criou o homem, o homem, eu digo o homem e a mulher, vamos assim dizer, Deus deu uma ordem para o homem. E não é nenhuma ordem, eu vou mudar essa palavra. Deus deu uma tarefa para o homem. E eu diria que era mais um assaimento. Porque, na realidade, o que Deus disse? Domine sobre as coisas dessa terra. Governe essa terra. Tenha domínio sobre os animais. Ou seja, quando Deus criou o homem e colocou o homem nessa terra, Deus colocou o homem aqui para governar a terra. Então, Deus já criou o homem com um instinto, com uma natureza de governo. E por isso, é por isso que nós temos dificuldades em obedecer. Porque nós fomos criados para governar, para dominar. Entretanto, quando Deus criou o homem, O homem não tinha a natureza do pecado. O homem não tinha a natureza do pecado. O que é a natureza do pecado? O que é a natureza do pecado? Vem com o conhecimento do bem e do mal. Foi exatamente o que aconteceu. Quando o diabo tentou Eva. E disse para Eva, disse assim, olha, não é como Deus está dizendo. Do que Deus não quer que você seja como Ele. Que tenha conhecimento do bem e do mal. E é interessante que a mulher comeu o fruto. Porque, diz a Bíblia, ela foi enganada pelo diabo. Mas Adão comeu porque quis. Muito embora a mulher também comeu porque quis. Mas Adão comeu consciente. E o que é que isso fez com a gente? A partir daquele momento, todos nós já nascemos com a natureza do pecado. O que é a natureza do pecado? É que uma vez que nós conhecemos o bem e o mal, Nós temos a tendência para fazer o que é errado. Então, não é natural fazer o que é certo. Mas é natural fazer o que é errado. Os meus desejos são para fazer as coisas erradas. E de todos os seres humanos. Assim que, de fato, quando nós chegamos em um determinado ponto. Que Deus mandou Moisés escrever a lei. E Deus, então, ele fez algo muito interessante. Aqui, é só um trecho do que Deus fez. Mas eu vou usar esse trecho como uma ilustração. Deus está falando com o povo dele. E Deus agora está mostrando o que é certo e o que é errado por escrito. Ele está mostrando o que acontece se você fizer o que é certo. E o que é que acontece se você fizer o que é errado. Então, mas Deus, ele preserva uma coisa muito interessante. É o direito de escolher. Você tem direito de escolher o certo ou o errado. Mas ele te mostra o que é certo. E quando ele fala para o seu povo. E quando ele diz para os seus povos. A primeira coisa que Deus fala nesse versículo, o que é? A primeira coisa que Deus diz nesse versículo, o que é? Ele diz, e será que se você ouvir a voz do Senhor? E ele diz, e será que se você ouvir a voz do Senhor? De fato, isso é uma coisa muito interessante. Porque muitas pessoas têm dificuldade. Qual é a dificuldade que as pessoas têm? De ouvir a voz de Deus. Ou melhor, de acreditar que é Deus que está falando. Muitos falam para nós. Dizem, mas como você pode dizer que é Deus que está falando? De fato, quando nós cremos em Deus. Quando nós decidimos crer em Deus. Nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. É interessante, eu tenho um versículo aqui em Números. No capítulo 12 de Números. Que os irmãos de Moisés estavam tendo uma dificuldade muito grande entre eles. Miriam e Arão começaram a discutir por que Deus falava com Moisés e não falava com eles. E eles, nessa discussão, Deus vem e fala com eles. E eu quero que você olhe nesse texto. Abra sua Bíblia em Números 12. E é muito interessante esse texto. Porque aqui Deus faz uma revelação interessante. Aqui em Números, no capítulo 12, o versículo 4. Aqui em Números, no capítulo 12, versículo 4. Depois que eles estavam já nessa discussão. Veja o que o Senhor fala. Veja o que o Senhor diz. Deus fala com Moisés. Deus fala com Arão e com Miriam, que eram os irmãos de Moisés. Aqui diz assim, logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, saíram a tenda da congregação e saíram eles três. No versículo 5 diz, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. Agora olha, e disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. E ele disse, ouvi agora as minhas palavras, se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele em uma visão e falarei com ele em um sonho. Nessa história, eu quero que você preste atenção nisso. Nessa história, eu quero que você preste atenção nisso. Nós podemos aprender algo muito interessante. Primeira coisa que Deus ainda fala. A segunda coisa que Deus ainda fala. A segunda coisa que Deus ainda fala. A segunda coisa que Deus ainda fala. Ele tem suas maneiras de falar. Ele fala através de um profeta. O que significa isso? As pessoas que recebem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala com o Espírito desta pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala com o Espírito Santo. E essa pessoa fala aquilo que Deus está mandando ela dizer. E essa pessoa fala o que Deus está mandando ela dizer. Esse é o papel do profeta. Esse é o papel do profeta. Vocês hoje estão sentados aqui. E o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo vai falando com cada um. Às vezes o Espírito Santo fala com uma pessoa uma coisa diferente. Às vezes o Espírito Santo fala com uma pessoa uma coisa diferente. Já com o outro fala outra coisa. Ele vai tocando nas suas necessidades específicas. Ele vai alimentando a sua alma. Ele vai transformando os seus conceitos. Ele transforma os seus preconceitos. Para aquilo que Ele quer. Muitas vezes eu estou ministrando uma mensagem. E de repente o Espírito de Deus fala com você dentro da mensagem. E às vezes o Espírito Santo fala com você dentro da mensagem. Algo diferente do que está na mensagem. Algo diferente do que está na mensagem. E isso não está no meu controle. E isso é fora do meu controle. Às vezes eu estou falando algo daqui. Muitas pessoas já chegaram e falaram para mim. Pastor, você sabe alguma coisa da minha vida? Pastor, você sabe alguma coisa da minha vida? Porque você está falando sobre a minha vida. Outros ficam com raiva da esposa. Outros ficam com raiva da esposa. E dizem assim, a minha esposa já foi contar para o pastor tudo. E ela não contou nada. E nem eu sei. E nem eu sei o que está acontecendo. Mas é algo entre você e o Espírito de Deus. Mas é algo entre você e o Espírito de Deus. E usa a boca de outra pessoa. Ele pode usar a boca de uma criança. E existe outra maneira também que Deus fala nesse versículo que está revelado. Depois do profeta. Deus pode falar também a essa pessoa, a alguém em sonhos. Nós temos aqui o caso de Salomão. A Bíblia diz que depois que Salomão terminou a construção do templo. A Bíblia diz que depois que Salomão terminou a construção do templo. Ele ofereceu holocaustos ao Senhor. E naquela noite diz a Bíblia. E naquela noite, a Bíblia diz. O Senhor apareceu a Salomão. E Deus disse para ele assim. E Deus disse para ele assim. E ele não pediu a vida dos seus inimigos. Ele não pediu para ter dinheiro. Ele pediu somente uma coisa. Ele pediu só uma coisa. Ele disse, eu quero que tu me dês sabedoria para governar este povo. E sabe qual foi a resposta de Deus para ele? E você sabe qual a resposta de Deus foi para ele? Ele disse, porque você não me pediu nem riqueza e nem a vida dos teus inimigos. Eu vou te dar sabedoria. E não haverá ninguém mais sábio do que tu. E eu vou te dar também riquezas. E também vou te dar a vida dos seus inimigos. É interessante que isso se cumpriu na vida de Salomão. Em todo o seu reino. Não houve guerras. Porque todos queriam ter paz com Salomão. Porque ele se tornou a nação, o povo mais poderoso na face da terra. Então, o que eu quero que você entenda. Existe um outro texto na Bíblia. Que fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é outro texto que diz que Deus não muda. Ou seja, Deus é o mesmo desde essa época da Bíblia e desde antes e desde a eternidade. Ele continua sendo Deus hoje. E ele continua falando. Ele continua falando. Ele fala com você. Ele fala comigo. Ele fala com uma nação. Ele fala com quem ele quiser falar. É exatamente o que ele está dizendo para os irmãos de Moisés. Mas havia uma maneira especial que ele falava com Moisés. Aqui no texto que nós lemos. No versículo 7 de números 12. Ele diz assim, não é assim com o meu servo Moisés. Ele diz que é fiel em toda a minha casa. Olha o versículo. Ele diz, boca a boca falo com ele. Versículo 8, ele diz, É exatamente o que o Senhor vê. Em outras palavras, ele vê exatamente o que o Senhor vê. Então veja bem, que relacionamento interessante. E o que eu quero que você entenda, tudo isso que eu estou dizendo. É que Deus, em Deuteronômio 28, ele vai para o seu povo. E ele diz, se você ouvir a voz do Senhor, meu Deus. Sabe qual é o tema, o título da nossa mensagem nessa noite? É a obediência que atrai a bênção de Deus. É a obediência que atrai a bênção de Deus. Lembra que eu estava falando sobre governo? Lembra que eu disse que nós fomos criados para governar? Que o conhecimento do bem e do mal trouxe uma consequência para nós? Que a consequência é a natureza do pecado? E que nós temos uma tendência natural para fazer as coisas erradas? Pois é, Deus agora traz uma proposta. Ele diz, se você ouvir a voz de Deus. E não para por aí. Por que Deus não para por aí? E ele diz, a primeira coisa, ouvir a voz de Deus. E depois, Deuteronômio 28, abre sua Bíblia de novo aí no versículo 1. O que é a segunda coisa? Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Ele diz, sendo cuidado de observar e de fazer todos os seus comandos. Olha só que coisa interessante. Ter conhecimento Não é tudo na vida. Não é verdade? Suponha que você saiba que do lado de fora vai passar um tornado daqui a meia hora. Suponha que você sabe que fora lá, um tornado vai vir em exatamente meia hora. O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Vamos lá. Os experts em tornados aí, por favor. Os experts em tornados aí, por favor. Hã? Procurar um abrigo. Procurar um abrigo. Procurar um abrigo. Aí eu digo para você o fato de você saber que vai passar um tornado lá fora. Mas você fica no caminho do tornado. Só o fato de você saber vai salvar você? Não. Exatamente isso. Isso que é muito importante que nós entendamos certas coisas na nossa vida. Muitos aqui têm filhos. Quantos têm filhos adolescentes? Ou que já passaram da adolescência? Os pais que têm filhos que já são adolescentes ou que são maiores sabem do que eu vou dizer. Você diz assim, meu filho ou minha filha, você tem que estudar. Aí ele diz, você tem que fazer o seu dever. Você tem que fazer o seu trabalho. Qual é a resposta, vocês que são pais? Qual é a resposta? Vocês que são pais. Eu sei! Eu sei! Mas ele faz. Mas eles fazem isso? Não. Não. No outro dia, de novo. No outro dia, de novo. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Eu sei! Eu sei! Aí a nota vai abaixando. E aí a nota vai abaixando. Mas você não fez. Mas você não fez. Eu sei! Eu sei! Você tem que andar rápido, senão nós vamos chegar atrasados. Eu sei! Nós temos que ir rápido ou nós vamos estar tarde. Eu sei! Eu sei! É assim ou é diferente na sua casa? É assim ou é diferente na sua casa? É exatamente igual. É exatamente assim. Por isso, agora eu quero que você entenda algo muito importante. Às vezes, nós reclamamos dos nossos filhos. Mas nós também fomos iguais a eles. E o pior, às vezes nós ainda somos como eles. Às vezes nós ainda somos como eles. Você já parou e já perguntou para alguém, ou já falou para alguém assim, Você precisa de Jesus. Mas eu tenho Jesus. Não, mas não é assim que eu estou falando. Mas quem é você para me julgar? Quais são as evidências que o seu filho não está fazendo os deveres escolares? As notas baixas. Não é verdade. É uma das evidências. Agora, eu quero que você entenda que com Deus não é diferente. Não é porque você sabe que existe um Deus. Não é porque você sabe que houve um Jesus na história. Não é porque você diz que está com Deus. Não é porque você diz que Deus está com você. Que Deus está com você. Por quê? Porque existem evidências. Porque existem evidências. E nesse texto estão as evidências. Porque Deus vem com uma proposta. Se você, imagina, você chega para o seu filho adolescente. Diz, meu filho, se você fizer as suas tarefas, em dia, eu vou te dar uma recompensa. O que é a recompensa? Então, o que é a recompensa, pai? E aí, você escolhe uma coisa. E se você fizer sempre. Todo mês, eu vou te dar essa recompensa. Todo ano, eu vou te dar essa recompensa. Eu vou falar do meu filho. Eu me lembro, meu filho era bem pequeno. Talvez ele tivesse, o quê? Uns quatro anos de idade. Cinco, não sei. Não, mais um pouquinho. Talvez sete anos. E ele estava muito mal na escola. E eu disse, filho, eu vou fazer o seguinte. Se você melhorar as suas notas. E você passar de ano, no Brasil era assim. Eu vou te dar uma bicicleta. E ele se esforçou. E ele melhorou as suas notas. E ele passou. Então, eu disse, amanhã é o dia que nós vamos comprar a bicicleta. Ele sempre gostava de levantar à tarde. Ele sempre gostou. Ele sempre gostou. Mas naquele dia, mais ou menos umas cinco e meia da manhã. Mas naquele dia, cerca de cinco e meia da manhã, ele chegou no meu quarto. Ele veio para o meu quarto. Mexeu no meu pé. Ele abriu o olho assim. Eu abriu meus olhos. Eu disse, o que foi, filho? Eu disse, o que é, filho? Ele disse, estou pronto. Estou pronto. Eu disse, calma, meu filho. A loja não está nem aberta. Eu disse, calma, meu filho. A loja ainda não está aberta. Mas o que foi isso? Isso gerou uma expectativa no seu coração. Ele não precisou ficar pedindo, pai, eu quero a bicicleta. Ele não disse, pai, eu quero a bicicleta. Pai, olha, eu quero a bicicleta. Pai, eu quero a bicicleta. Não. Ele não precisou ficar me lembrando disso. Mas no dia certo, ele chegou e disse, estou pronto. Ele está rindo. Por que eu estou contando isso? Porque Deus, ele conhece a gente. Lembra que eu disse que às vezes a gente continua agindo como filhos, adolescentes diante de Deus? Nós temos a palavra de Deus, mas não lemos a palavra. Nós podemos servir a Deus, mas às vezes nós ficamos com, sei lá, com preguiça. Às vezes nós sabemos o que é certo, mas não fazemos o que é certo. E nós às vezes não queremos. Mas Deus diz aqui, que se você ouvir a voz de Deus, se você obedecer, se você guardar os mandamentos de Deus, aí ele promete uma recompensa. Eu poderia dizer assim, Deus não precisava fazer isso. Mas ele quem decidiu. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Por que? Nós não precisamos ficar, Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Porque a Bíblia diz, quais são as recompensas? Você está comigo aí? A recompensa, a primeira coisa que está no versículo 1 ainda. Deus diz, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Não adianta você querer se exaltar. Não adianta você querer ser famoso. não adianta você querer ter muito dinheiro. Correr atrás. Ficar louco. Porque não precisa. Tudo o que você precisa é obedecer a voz de Deus. Mas pastor, eu não consigo nem ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz, diz que antigamente Deus falou pelos profetas. Mas hoje Ele nos fala através do Seu Filho Jesus. Para que a voz melhor do que a de Jesus? Como que eu sei, pastor, sobre Jesus? Tudo na nossa vida aponta para Jesus. O nosso calendário aponta para Jesus. Porque conta a idade de Jesus. É ou não é verdade? Tem tantas coisas que apontam para Jesus. E nós precisamos entender isso. É Ele quem nos exalta. Você não precisa se preocupar em se exaltar. Poucos dias um homem, um piloto lá na Alemanha matou todos os tripulantes do seu avião. Um jovem cheio de vida cheio de vida bonito mas sabe qual foi a declaração que Ele deu no seu trabalho? Em outros lugares e outros lugares diz, um dia o mundo todo me conhecerá. Eles saberão quem eu sou. qual era o desejo que estava no seu coração? Qual era o desejo que estava no seu coração? O desejo de ser famoso. O desejo de ser exaltado. O desejo de ser exaltado. Isso não leva você para nada. De que adianta você ter riqueza, fama e tudo que você acha que sempre quis? O que bom é para você ter dinheiro e fama e tudo o que você quer? E não ter a paz no seu coração? E não ter a paz no seu coração? A paz que Deus dá vale mais do que qualquer coisa. E só Ele pode dar. Mas olha, eu quero que você veja as recompensas. Olha o versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançam. E é onde nós paramos. Mas isso continua. Você está perdido. Amém. Obrigado, irmão. Agradeço. todas estas bênçãos. Aí Ele começa a relacionar. Elas virão. E não é você que vai. Você entende isso? É a bênção que tem que ir atrás de você. Não é você que tem que ir atrás da bênção. Como? Nós temos que negar a nossa natureza do pecado. do pecado. Mas como assim, pastor? Obedecer a voz de Deus. Jesus disse assim, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus disse, se você vier após mim, você deve denitar você mesmo. Aí Ele diz que as bênçãos virão e te alcançarão quando? E Ele diz, as bênçãos virão e te alcançam. Quando? Qual é a resposta? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, eu poderia dizer, eu poderia dizer, se você quer ser abençoado, busque a Deus. mas eu não vou dizer isso. Sabe por quê? Porque você não pode buscar a Deus somente para ser abençoado. Porque você não pode buscar a Deus somente para ser abençoado. Não vai funcionar. É o que muita gente faz. É o que muitas pessoas fazem. Eu vou ver agora se Deus vai realmente me abençoar. vou orar uma semana de joelho plantando bananeira. E aí, o que vai acontecer? Nada! Por quê? Porque você estava buscando a Deus com segundas intenções. Não é assim. Lembra que o versículo que eu li para o casal que você estava apresentando o seu filho? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma. Sabe de uma coisa? O nosso relacionamento com Deus tem que ser igual àquele voto que nós fazemos no dia do casamento. Lembra do voto que são casados? Prometo a Marte na alegria ou na tristeza? Na riqueza ou na pobreza? Ou na pobreza? Na saúde? Ou na enfermidade? É ou não é assim o voto? Já não estou mais fazendo assim, né? Muita gente já não faz mais assim. Muitas pessoas não fazem isso mais. Mas precisa. Olha só que interessante. Você tem que amar a Deus na riqueza ou na pobreza. Na saúde ou na enfermidade? Na saúde ou na enfermidade? Na alegria ou na tristeza? Porque tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito e acho muito interessante. Porque tem um versículo na Bíblia que eu realmente gosto. Eu não vou ler agora. Mas vou citar. Mas vou citar. Que diz assim. Eu deixei você passar necessidade no deserto. para provar você. Para saber se você realmente me ama. Para que você saiba que nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Por que a palavra que procede da boca de Deus? Você já viu como Deus criou a terra? O que a Bíblia diz? Como é que é? E disse Deus haja e ouve. A Bíblia diz que todas as coisas existem pela palavra do seu poder. Se Deus quiser Ele pode dar uma ordem sobre a sua vida e transformar a sua vida completamente. Porque Ele é o mesmo desde antes da criação do mundo até hoje. E aqui diz se você ouvir a voz do Senhor bendito serás na cidade e bendito serás também no campo. Ou seja, quando a bênção corre atrás de você ela acha o teu endereço mesmo que seja na fazenda lá no campo nos Estados Unidos no Brasil no Iraque na Síria no Japão a bênção acha o teu endereço bendito serás bendito será o fruto do teu ventre Qual o fruto do nosso ventre? Os nossos filhos serão benditos do Senhor Isso não é maravilha, irmãos? Nunca aceite que um dos seus filhos não seja bendito. Tem pai que diz assim esse menino é uma miséria mesmo. Se vir esse pensamento ou essa coisa você se arrependa levante a cabeça e diga meu filho é uma bênção Por quê? Porque a palavra do Senhor diz mas você tem que obedecer a voz do Senhor não adianta nada dizer que o filho é a bênção se você não obedece a Deus Aqui é mais que você é abençoado Aqui diz assim bendito o fruto do teu ventre bendito o fruto da tua terra fruto dos teus animais as crias das tuas vacas olha que coisa interessante bendito o teu cesto a tua amassadeira bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão da tua presença o Senhor o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo diga comigo assim tudo que puseres a tua mão olha só que maravilha não adianta colocar a mão no carro do vizinho tá você vai abençoar o vizinho nem roubar a bicicleta do outro o que é muito importante é que você entenda que isso tá falando do seu trabalho trabalho viu ai pastor mas trabalho isso aqui ia ser abençoado não precisava mais nem trabalhar o bíblio diz quem não trabalha que também não coma aquele que não trabalhe antes trabalhe aquele que roubava não roube mais antes trabalhe com as próprias mãos para que possa ajudar o que tem necessidade ok então é muito importante a gente entender esses termos e existem muitas outras coisas aqui mas eu poderia citar mas o que eu quero que você entenda é que todas essas bênçãos é somente para aqueles que obedecem a Deus ai pastor agora você me desanimou né por que? porque eu não consigo ouvir a Deus eu vou te dar então uma tarefa abre a sua bíblia em Jeremias capítulo 29 capítulo 29 achou? muito bem não ainda encontrou? diga amém quem não encontrou espera um pouco pastor Jeremias 29 Jeremias 29 versículo 13 versículo 13 o que diz esse versículo? o que diz esse versículo? versículo 12 versículo 13 versículo 12 e 13 quando me buscardes com todo o vosso coração então o primeiro versículo versículo 12 diz o que? então viréis a mim é isso que diz? e orareis a mim não diz isso? então como você faz para ouvir a voz de Deus? ore e aí ele diz no próximo versículo então me invocarão não é isso? vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar mas quando? quando buscar de todo o coração não é por interesse não é por interesse de ganhar dinheiro não é por interesse de sei lá qualquer outra coisa mas é por amar a Deus então a primeira coisa que você tem que fazer para ouvir a voz de Deus é orar é buscar com todo o coração ele vai ouvir você ele vai responder a tua oração Jeremias 33 versículo 3 o que é que diz lá? clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes como Deus vai falar com você? lembra que eu falei? Deus vai falar com você talvez através de uma mensagem pregada talvez usando alguém um profeta talvez Deus vai te dar um sonho uma visão uma revelação e você vai entender que é Deus e por último pela palavra de Deus você tem que ler a Bíblia você tem que ler a Bíblia se você quer que Deus fale com você leia a sua Bíblia a Bíblia é a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus o Espírito Santo vai te guiar vai te fazer entender se você não entende a Bíblia pergunte a alguém que entende não tenha vergonha chega e diz chega para mim e diz pastor eu preciso de alguém que me ajude a entender a Bíblia ou eu vou te ajudar eu vou pedir alguém da igreja que te ajude e assim sabe o que vai acontecer você vai conhecer os mandamentos de Deus e aí você terá se você decidir você vai obedecer e a sua vida será transformada isso é uma promessa de Deus Deus não falha nas suas promessas basta que você creia eu não estou falando para você algo que eu nunca experimentei mas é algo que eu experimento todos os dias todos os dias quando eu preciso de algo Deus lá estou eu nos pés do Senhor mas eu não estou nem precisando de nada eu estou dizendo Deus fala comigo eu preciso ouvir a tua voz eu quero sentir a tua presença eu quero fazer o que tu queres que eu faça você está disposto a fazer o que Deus quer ou se cai em pé muito obrigado por assistir a mais um culto conosco a New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família Deus o abençoe com uma ótima semana e de sua família a nova geração vai ter grande satisfação em conhecê-lo melhor e de sua família e compartilhe com a gente e compartilhe com a gente como este broadcast has blessed a sua vida e sua família e de sua família Deus te abençoe com uma ótima semana e a próxima a próxima